Estamos indo apoiar policiais da região do Campo Limpo, é uma ocorrência de uma parturiente, já está em trabalho de parto, bolsa estourada, né? Como estamos próximos do local, vamos tentar dar esse primeiro apoio aí, para que os policiais da área consigam prosseguir com essa ocorrência e até o hospital. A equipe chega no local do chamado. A residência é essa aqui? Isso é não, isso é mesmo. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tá saindo o bebê. Quem é o parente dela? Nóia, parente. Tá bom. Garentia? Os gatinhos já funcionaram, daqui a pouco eles são. Vai, vai, faz força. Tá preciso de um apoio aí, do lado? Tá preciso de algum apoio aí? Peraí que eu... Ainda não, tá saindo, tá saindo. Tá saindo. Tá, tá saindo. Isso, vai. O policial já que tá lá com ela. Vai, faz força, força. O que você tá falando com quem? Com a moça do SAMU. Do SAMU? É. Estoura a bolsa. Não, então, eu vou tá passando pra médica. Então, passa com urgência, por favor. Passa com urgência. Já faz força. Tá saindo. Faz força. Mas tá com a bolsa, tá vendo ali? Tá, acabou. Tira da frente, tira do rostinho dela aí, né? Tira do rosto. Isso, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Eu tenho pena. Eu quero agradecer vocês, por vocês terem chegado a tempo, de ter dado à luz, né, prestado socorro pra gente ter o meu sobrinho. Olha, pra polícia militar é uma honra, minha primeira ocorrência de parto, mas eu me sinto muito feliz, essa é a polícia militar. Polícia militar tá preparada pra tudo, na verdade, né, policial? 24 horas, 365 dias do ano. A população pode confiar. Deus abençoe vocês, que Deus ajude e venha vocês de todo mal, né, porque não é fácil. Vou gerar a polícia militar. Obrigada. Mãe e filhos serão conduzidos ao hospital para alguns exames. Fomos acionados pelo Copom para uma ocorrência de um parto, onde a parturente corria grande risco. Nos deslocamos, tempo chuvoso, pista molhada, né, todos os riscos aí, graças ao excelente trabalho do condutor da viatura, motorista, conseguimos chegar aqui com tranquilidade e pudemos apoiar as outras equipes no parto. Transcorreu tudo bem, a criança está bem, vamos esperar agora que ela cresça com muita saúde, né? Você pode confiar no trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Reform do Estado de São Paulo. E aí E aí E aí nước